No meio de uma semana de rotina agitada dos paulistanos, os fiéis param para renovar a fé na Igreja Católica, celebrando a festa da Cátedra de São Pedro. No início da celebração, o cardeal Dom Cláudio Holmes falou do pontificado de Bento XVI. Nós as pontas das fontes do Bento, realmente visto orientar no dia a dia a sua grande humildade e o seu discurso de conduzir a Igreja, sobretudo para as pontas essenciais que eu falo. Conduzir a parte de Jesus Cristo e a Deus. Conduzir o mundo a Deus e o Deus. Segunda coisa que eu queria lembrar, que nós aqui nós somos nós de um modo muito especial, que nós devemos gerar a Igreja. E manifestar sempre o nosso amor a Igreja. Ele manifestou o seu grande amor por nós aqui, vindo a São Paulo. Você sabe que quando ele decidiu de realizar a primeira conferência de um estupado latino-americano do Caíntico, que aparecia em 2007, primeiro havia convidado que ele poderia visitar em uma cidade, mas se não aparecia. Para não haver logo uma grande discussão onde ele iria, quais as cidades que as visitaram. de São Paulo, que era um estupado latino-americano do Caíntico, que era um estupado latino-americano do Caíntico, que era um estupado latino-americano do Caíntico. e que teve fato colocar isso para ele para que ele seria importante posturalmente e para que ele tivesse um argumento valente, fora de qual a São Paulo, a mão sobre o que irá ocorrer. Deus querido para ele mesmo, que ele canonizasse o pregador aqui, em São Paulo. O pregador, A igreja, repleta de fiéis e também pelos veículos de comunicação, todos atentos à palavra do cardeal em sua homilia, que falou sobre o sucessor de Pedro, como ele deve caminhar na igreja e como desempenhar o seu papel. Refletiu ainda sobre o ano da fé. O Papa está prestando um grande serviço à igreja, além dos seus ensinamentos, que lhe deixa a igreja enquanto teólogo, mas também enquanto Papa, sumo pontífice, e portanto como aquele que, como sucessor de Pedro, ocupa a cátedra de Pedro, e portanto a cátedra do mestre, do magistério, que deve ensinar. Evidentemente ensinar o caminho verdadeiro da igreja, o caminho coerente com o ensinamento dos apóstolos, o caminho coerente com o patrimônio da vida da igreja, o patrimônio da fé vivido ao longo de quase dois mil anos pela igreja. A Cátedra de São Pedro, a festa de hoje, nos refaz exatamente a isso. Aquilo que a igreja crê, nos é transmitido com certeza de fé. Primeiro, que no apóstolo Pedro, que professou o cerne da fé. Rodrigo que participava da celebração, um jovem que espera, ansioso pela jornada mundial da juventude, fala como foi a sua experiência quando ouviu a renúncia do Papa Bento XVI. Para mim foi uma surpresa, pegou todos nós de surpresa, mas eu vi como um grande ato de humildade, é o que o Papa fez, e eu fiquei muito emocionado com o que ele fez, foi um ato de grandeza da parte deles. Então eu apoio e compreendo o seu motivo. Não é fácil, aos 85 anos, você estar ativo na igreja, trabalhando como ele. Então acho que foi um ato de grande humildade. Nós temos que reconhecer e orar pelo Papa, pela igreja, e pelo novo Papa, o novo pontíssimo que vai vir.